Rapaz, eu tava escalando as montanhas aqui com esse carro, né? Tá meio acabado, mas tá andando ainda, tá funcionando, isso que importa. E aí eu vi que tem umas partes do mapa que tá tipo meio apagado aqui, tá vendo? E você vai desbloqueando quando você vai explorando, vai passando pelo lugar aqui mesmo, ó. Tem estrada aqui, ó, mas tá apagado, ó, tá vendo? Aparece, some, então a proporção que você vai andando vai desbloqueando, ó que onda. E ali é a pedreira onde é mal de... Tá querendo achar um cara, né? Pô, bati na pedra, véi. Vamos dar um chega ali pra ver. Indo até muito rápido. Vamos ver, ó. Se aproximando devagarzinho, né? Vai que o cara já tá ali. Agora a pedreira é gigante, véi. Aí fica difícil pra mim, né? Tá bom. Provavelmente o range do cara tem que ser grande, né? Ó, já tem um carro e um cara ali, ó. Então é aqui mesmo. Eita, meu carro vai explodir. Eita! Que entrada triunfal, hein? É, o cara ali, certeza, véi. Porra. Ó que mentira o carro desse capota sozinho, ó. É o cara, véi. Vai pra onde? Caralho, o carro dele é maior, hein? Empurrou o meu, véi. Pô, a recompensa é maior quando eu levo o cara vivo, né? Só que eu tentei seguir ele, nem nada. Deixa eu furar o pneu do carro dele pra ver da cola. Agora em movimento é barril, né? Deixa eu ver o que dá agora. Pronto, já furei um... Fura o outro. Por que eu não posso atirar muito? Porque senão a polícia pega. Ó, a polícia vai vir atrás. Aí estraga tudo, né? É, fechei ele, mas o bicho ainda tá querendo fugir, véi. Men, se sai. Já tá pego, já, véi. Pô, você é trovo, véi. Já era, véi. Vou furar o outro pneu só por causa disso. Pronto. Bora, véi. Entra no carro aqui. Bora. Toma buzinada na cara. Desistir não foi, pai. Agora tem que levar na mal, já. Pronto. Deixa eu pegar aqui a pista normal, né? No GTA San Andreas o carro já tinha explodido aí. Aqui o carro descapota sozinho. Na verdade, sou intermediário, ó. Cheguei, pivetona. Tá entregue. Bota o cara na casa assim, só? A mulher cuida dele? Não sei se ela vai dar conta, não. Ou ameaça é o suficiente pra ele ficar quieto. Bem, pivetona, banho completado, eu vou te dar uma graça. Agradecimento não. Joga o dinheiro pra cá. Vai enviar outro arquivo? Pronto. E aí, eu ganho quanto? Caralho. 10 mil pila? Só pra entregar o cara aí? Tá lindri, ó. Ela já mandou outra localização? Deixa eu ver aqui. Ó, ó, ó. Outra pessoa. Não, aqui, ó. Mandou do último, que foi esse aí, né? Poxa, não era 15? Eu só recebi 10, velho. Vai me dar outra parte do dinheiro? Ai, ai, ai. Aí eu tenho que esperar ela mandar o e-mail, né? A localização do outro. É, de boa. Aí, você viu que eu já desbloqueei a parte da pedreira aqui, ó, no mapa. Então, eu tenho que ir explorando pra achar esses caras, velho. Pô, abarril, ó. E aí, eu tenho que ir.